No último ano começou a acontecer uma coisa curiosa, surgiu o filme sobre produto. A gente teve Tetris sobre o jogo, Blackberry sobre o telefone, Air sobre o tênis, Air Jordan, Barbie, claro. E o mais curioso ainda é que todos esses filmes foram dirigidos por cineastas de algum ou muito renome. E não é diferente com o Gran Turismo, que é dirigido pelo sul-africano Neil Blomkamp, de Distrito 9. O mais interessante é que esses cineastas têm conseguido tirar ideias muito interessantes, às vezes, de algo que, se a gente for olhar bem, bem a fundo, não passa de um grande comercial. Mas vamos deixar claro que a coisa está só mais escancarada agora, porque o cinema, principalmente o cinema americano, sempre vendeu de tudo, de ideias e personalidades até carros, relógios, canetas, refrigerantes e por aí vai. Não vou nem falar de todo o merchandising que sai dos filmes de animação, de Star Wars, de filmes de super-herói. Na primeira meia hora do filme eu estava até meio envergonhada, porque ele é tão indisfarçadamente um comercial, uma publicidade, nessa primeira meia hora. Não só do jogo Gran Turismo, aliás, simulador de corrida, que é um ponto que várias vezes é frisado durante o filme, mas também da Sony, Playstation, Nissan. E nesse começo a superficialidade, o esquematismo da dramaturgia acompanha essa atuada. Mas depois o filme ganha vida e fica bastante simpático, porque ele tem uma ideia simples, mas que nunca deixa de ter apelo, que é como é legal quando as coisas dão certo para alguém que batalhou por aquilo. Pessoal, eu vivo correndo, não em pista, claro, mas tudo que possa me ajudar a melhorar o meu tempo é bem-vindo. Por isso eu gosto tanto da Tech T-Shirt, da Insider, que eu estou vestindo agora. Ela é básica, mas é elegante, é versátil, vai na máquina de lavar e sai dela sem perder a forma nem a cor e desamassa no corpo ou no cabide. Não perca o tempo nem pensando no que eu vou vestir. A Tech T-Shirt, em resumo, é a minha camiseta de alta performance. Então, se você também quer reduzir o seu tempo em todas as etapas do circuito, acesse o link que você encontra na descrição deste vídeo e aplique o cupom BOSCOVIDOZE para ter 12% de desconto em todas as peças da Insider. E agora, de volta à resenha. Outra coisa que é diferente aqui é que a história do filme não é tirada do universo do jogo, do interior dele. É uma história verídica envolvendo o jogo. A história do Ian Mardenborough. Um rapaz de 19 anos, de Cardiff, no país de Gales, de família trabalhadora, que tinha um sonho de ser corredor. Numa família operária, alguém tem o sonho de praticar um esporte de elite, que é caríssimo, difícil. Mas o Ian era um excelente piloto de Gran Turismo. Excelente mesmo. Tanto que em 2011 ele foi selecionado por uma jogada de marketing até bem criativa que uniu o PlayStation e Nissan. Fez um concurso de Gran Turismo e os 10 primeiros colocados foram levados à recém-criada, especialmente para a ocasião, a Academia GT, onde eles iam aprender a pilotar de verdade carros de verdade em pistas de verdade. A ideia foi vista não só como meio ridícula, mas perigosa. Só que como o lance de marketing ela era realmente tão boa que o pessoal foi em frente. E esses 10 selecionados foram treinados por um ex-corredor que tirou o sangue deles. Quem terminasse a Academia GT em primeiro lugar ia ter a chance de competir de fato em circuito. E foi isso que aconteceu com o Ian Martin Bottle. O que eu achei mais curioso de tudo é que eu adoro Distrito 9. Eu acho um filmaço. E acho também que desde essa estreia dele o Neil Blomkamp estava devendo algo à altura. Não vou dizer que Gran Turismo é essa coisa à altura, mas se em todos os filmes que ele fez entre a estreia e agora sempre alguma coisa falhava e falhava feio, aqui ele consegue fazer um filme que não tem ironia, não tem cinismo, só tem simpatia, torcida pelos personagens e que funciona muito bem. Fica bastante simpático e assistível. As cenas de corrida são extremamente bem filmadas. E tem uma sequência, aliás, de um acidente que o Ian Martin Bottle sofreu em Nürburgring, na Alemanha, que é impressionante. E daí eu fui ver no YouTube a filmagem do acidente real e é mais impressionante ainda. Eu conversei com algumas pessoas que jogaram Gran Turismo, li um pouquinho a respeito, e parece que esse ponto do comercial realmente é verdade, que o nível de precisão do Gran Turismo é notável. Precisão não só na reconstituição das pistas, mas também na física do carro. E, aparentemente, ele é igualmente preciso também no impacto físico que as alterações que o piloto de simulador faz no carro. E é muito legal ver esses dez selecionados, rapazes e garotas, entrando na pista, aprendendo a pilotar um carro real no mundo real, no meio da maior humilhação e ridicularização por parte de todo mundo, da imprensa, aos mecânicos, aos outros corredores, e ver que algo saiu dali. Foram zoados até não poder mais, mas, para os que aguentaram, teve recompensa. Quanto ao elenco, eu dividiria em algumas categorias. Na categoria simpática, está, como a mãe do Yen, a Jerry Halliwell Horner, é desconhecida como Ginger Spice. Na categoria muito bom, está o Jimon Hunsu, como o pai dele. Na categoria está muito canastra, fica o Orlando Bloom, como executivo de marketing, que bola essa jogada. Na categoria eficiente e muito fofo, está o Artie Madequine, que foi já também de Midsommar, no papel do Yen. E na categoria funcionário do mês, carregador de piano e de filme, fica o David Harbour. Ele faz de tudo por esse papel. E ele pega um personagem que poderia ser formulaico e transforma ele em algo muito mais interessante, muito mais vivo, muito mais cheio de sangue, de carne e de osso, do que provavelmente estava ali na página do roteiro. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal, clique no sininho, e a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Obrigado.